Papo de Criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook na página Os Criminalistas em favor da Advocacia Criminal, um projeto tocado já há muitos anos por mim, Mário de Oliveira Filho, e pelo meu querido amigo professor Mauro Otávio Nassif. Sempre em frente. Gostei. Mauro, vamos em frente, Mauro. Vamos. Você quer ser presidente da ordem, Mauro? Não. Nem eu. Mauro, diga uma coisa. Alegações finais são obrigatórias as apresentações pelos advogados ou pode deixar em aberto? Olha, Mário, não pode deixar em aberto, inclusive isso é nulidade absoluta, segundo o artigo 564. Agora, o que eu quero... Tem súmula? Não, súmula não tem. O que eu quero dizer é que eu estou com o código aqui e sobre esse tema que você falou, eu quero ler e gostaria que os colegas lessem 11 vezes o artigo 571 do CPP, que diz o seguinte, as nulidades deverão ser arguídas, temos aqui o número inciso 2, as da instrução criminal nos processos de rito ordinário, juízo singular, etc. nos prazos das alegações finais. Muito bem. Então, nas alegações finais, se houver uma nulidade, ou se existirem nulidades, o advogado deve fazer uma preliminar. Preliminar de nulidades. Nas alegações finais. E o juiz, ele tem que examinar aquela preliminar. Ele não pode dizer, ah, essa preliminar já está tacitamente repudiada. Não pode. Não pode mais. Então, por isso que eu digo, para encerrar, nas alegações finais, se for o caso, é bom levantar uma nulidade. O Mauro é conhecido como o rei da nulidade. Não é o príncipe, não. Ele é o rei da nulidade. Por quê? Porque é um homem que conhece muito, é um homem que estuda muito, é um homem que tem 53 anos de advocacia criminal. Sabe onde é que está a curva do rio. Sabe caminhar por ela. O grande impacto de uma alegação final é a sua redação. Bem feita, enxuta, cirúrgica. Vá no ponto certo. Investigue detidamente quem é o juiz que vai te julgar. Aonde ele estudou. Quais são os cursos que ele fez. Os artigos que ele publicou. Para que você tenha uma ideia do que é que você vai enfrentar nas alegações finais. Aquela ideia pré-concebida de que o réu já está condenado. Tudo isso é muito importante. A redação é fundamental. Coisa enxuta. Não fica colocando, diz o tribunal, dez folhas de jurisprudência. Diz o saudoso Pontes de Miranda. Já foi, faz tempo, coitadinho. E blum, blum, blum. Não. Isto não funciona. Quando você abrir o seu subtítulo, as nulidades, as argumentações de mérito, seja, neste subtítulo, seja pontual. Já no subtítulo, aponte o que é que você vai falar e o que é que você está atacando. E faça uma redação curta. Insisto nisso. Pontual. Tem que ser útil. Tudo que se faz no processo criminal. Tudo. Tem que ter utilidade. Tem utilidade de se escrever 150 folhas? Quem é que lê isso aí? Ninguém. Tem utilidade de ficar colocando jurisprudência disso, daquilo, salvo se for um caso novo, um caso excepcional, que precisa dessa orientação? Não. Você tem meios de se fazer uma citação de um autor famoso para que o juiz leia. Você transcreva o trecho. E aí, no final da frase, aquele numerozinho em cima, à direita, que é a citação no rodapé. Ele já leu. Mas agora vai ficar esperto. Vai olhar todo o parágrafo para ver se já tem um número lá na frente. Se tiver, também não leia. A alegação final é o momento em que você tem para abordar tudo. E muito cuidado. Porque você tem que chamar para o debate os assuntos das preliminares. Porque vai te levar para o caminho do recurso especial. Isso é muito importante. O tema tem que ser debatido nas alegações finais. Não é necessário, obrigatoriamente, depois o embargo de declaração. O que você precisa é trazer a debate na primeira instância e na segunda instância. Está sendo muito debatido, Mário. Veja bem. Os advogados... Teve esse caso famoso que você já comentou outro dia. que a juíza prolatou a sentença sem ler as alegações finais. É um absurdo tão grande que a gente tem que rebater toda hora isso. Tudo bem. Mas ela só rebateu no mérito. Tá. Não deu tempo de nada. Quando a advogada foi falar, já estava. Mas esse assunto já está tendo. Vamos em frente. Se a gente ficar repetindo o assunto, eles não gostam. Vocês não gostam, né? Eu também não gosto. Então vamos em frente. Mauro, alegação final. Abre com as preliminares. Explore as preliminares. Mostre o... E outra coisa, a demonstração, essa tal da demonstração do prejuízo. Quem tem que demonstrar que não teve prejuízo é o Estado. Nós temos um processo de andamento que é um absurdo. Duas audiências realizadas sem advogado. E o juiz não nomeou a DOC. Ah, não teve prejuízo. Como não teve prejuízo? Não teve prejuízo pra quem, cara pálida. Então, meus amigos, prestem atenção nas alegações finais, na montagem dela, na redação dela. E não esqueçam. Nós temos em março agora, no dia 21 e 22. É isso? Ou é 20 e 21 e 22? Ou 20 e 21? Não, não, não. 20 e 21. 20 e 21 de março. A nossa sexta mentoria em habeas corpus. Tudo isso é tratado lá. É uma imersão em processo penal, penal, lei 8.906, 94, jurisprudência, súmulas. Enfim, a estratégia, o fundamental de tudo é a estratégia. O que é que você quer abordar? Venha fazer. As inscrições estão abertas. E no dia 29 e 30. É isso? De maio. 29 e 30 de maio. O nosso grande júri. Estarão presentes Ercio Quaresma, Antônio Carlos de Castro Almeida, nosso amigo Cacai. Vai estar aqui. Patrícia Vanzolini, Mauro Nassif, Alex Schendorf. Um time completo. E não pense. Ah, eu já assisti um. Agora é tudo igual. Não é tudo igual, não. Só a dança da morte. Essa tem que ter. E a filha também. E a nonoa, Eleonora Nassif, filha do Mauro, presidente do IBCCrim. Mauro, só a dança da morte tem que repetir. Isso é sempre. A dança da morte tem que repetir. Mas os temas, atualidade, principalmente tudo enfocado agora em cima da lei 13. E de Beca. E de Beca. Enfocado em cima da lei 13.964-19, que trouxe mudanças fundamentais disso tudo. Papo de Criarista, a gente volta. Um grande abraço.